Antes do papo na varanda do apartamento, a mesa já estava forrada com a camisa que o ala de 30 anos usou na maior conquista da carreira. Rato jogou seis partidas do Mundial da Tailândia, incluindo o clássico com a Espanha, que valeu a medalha de ouro. O sonho de cada jogador é jogar na seleção brasileira e, como não, ser campeão do mundo, jogar uma Copa do Mundo, disputar a final contra a Espanha, que todo mundo já esperava. E conseguir essa medalha foi muito especial para mim, para minha família, amigos, para todo mundo que me acompanhou desde o início. E por falar na Espanha, é lá que Rafael vive desde 2005. O clube atual é o Inter Movistar, da capital Madrid, principal rival de um gigante das quadras e dos gramados. O meu time é o Inter Movistar com o Barcelona. A gente sempre está chegando, brigando pelos títulos e sempre que tem esse jogo é um jogo bonito. Mas muitos anos antes de ganhar o Mundo, Rafael ganhou partidas no Ginásio Arrudinha. Passa um filme na cabeça, né? E é aqui que eu comecei, né? Dar os primeiros toques na voz, os primeiros gols e daqui que eu fui para o Mundo. Quando ia jogar contra o Santa Cruz, era motivo de preocupação dos técnicos tricolores. O que eu acompanhava ele na época que eu jogava, que eu lembro, ele jogou tecnicamente muito bom, disciplinado. Eram essas as qualidades de Rafael na época. Mas as melhores lembranças do Recife são mesmo vestindo vermelho, preto e branco. Já nasci, já veio no sangue, né? Meu pai jogou há muito tempo aqui no Santa Cruz. Foi um dos ídolos aí. Conta para o pessoal quem é teu pai. É o grande Luiz Neto, que eu tenho um... é um ídolo para mim também, né? Assim, sempre de pequeno já seguia os passos. Mas não deu certo eu ir para o campo, segui nas quadras e fui feliz nas quadras. E já que ele foi visitar a antiga casa, o treinador aproveita para contar um pouco da história de Rafael Rato, a meninada. Rafael Rato era um exemplo a ser seguido. Hoje é conhecido nacionalmente, através de futsal. E até revela a história do apelido. A realidade é que ele é muito pequenininho, parece um catitozinho. Aí, catito, rato, né? Ratoeira, né? Ficou ratoeira. Ele parece um ratinho, bem pequenininho, bem franzinhozinho. A temporada na Espanha começa em pouco tempo. Mas nas próximas férias, Rafael espera voltar a visitar o Arrudinho. Afinal... Tudo que é bom merece replay.